Música Obrigado, obrigado Obrigado, tem que querer aparecer Tá aqui Câmera Boy Câmera Boy quer tocar violão, quer aparecer no vlog das nossas vlogs É nosso O cara quer cantar mais que o cara, isso não pode Eu falei pra ele Ele não entendeu que o vlog é nosso É nosso, cara E ele não tem que cantar nada Gente, brincadeira Esse é o Rodrigo Esse é o nosso Câmera Boy Ele que é responsável Pela edição desse vlog E ele que foi elogiado nesse Ele é o Lombar Ele que tá por trás das câmeras Ele tá por trás de todo o sucesso desse Se cuida melhor Também, ele é a terceira pessoa, o terceiro elemento e o sucesso desse vlog É você É Tomeiro Valeu Porcaria Pra comemorar o sucesso que foi a primeira edição desse vlog A gente está aqui novamente apresentando o Rodrigo E... O vlog do Cícero, cara De novo, é nóis Segunda... Segunda o que? Segunda episódio Segunda episódio Segunda temporada Nós não estamos muito acostumados ainda, né? Nossa, podia fazer uma série, cara Você não quer fazer um filme, mano? Eu quero Eu vou fazer Eu vou fazer um seriado tipo simples assim O cara se superou na família dele Essa é a minha família muito curta Ah, tô ligado Eu sei o que fazer, eu ainda vou fazer Quero mandar um beijo pra Bina Deixa eu mandar um beijo pra Bina Minha irmã que idealizou a gente fazer esse vlog A ideia dela A gente não falou isso ainda Não falamos, cara A gente não falou isso Beijo pra Bina Beijo Bina também, gostei muito da ideia Estamos aí Nosso vlog, o primeiro episódio Foi um sucesso, graças a Deus pra gente A gente já tá feliz demais Pelo que aconteceu E nesse vlog foram mandadas algumas perguntas pra gente Eu quero dizer que foram 1692 visualizações até agora 102 Joinha E não tem nenhuma pra baixo de verdade, meu povo Aê, seu meu 22 comentários até agora ali antes de chegar Algumas perguntas, algumas coisas, algumas sugestões pra gente Muita gente elogiando Durante esse final de semana a gente fez alguns shows A gente tocou aqui em Santa Maria na quinta-feira Na sexta a gente tocou lá em Juiz No sábado a gente tocou no Rodeio Internacional de Pelotas No qual eu fiz algumas imagens desse Rodeio Sobre o que tava acontecendo Um pouco de bastidor Você vai ver nesse momento Confere aí Confere aí Agorizada Estamos aqui em Pelotas Vamos tocar aqui no Rodeio Internacional Na Morada do Sol Isso aqui é um verdadeiro Rodeio Gaúcho Pra quem não é aqui do estado e não conhece ainda Apresento pra vocês, isso aqui é uma gerenteada Incluso no quarto Tu quer tirar até a varga Já saiu O primeiro acesso foi no Zer Botou Deixou trabalhar Pra trás Paulo Fica nela Botou Não tem preocupação de Paulo Não tem preocupação de Paulo Não tem preocupação de Paulo Tá A vingança nunca é plena Mata a alma E é envenena Brincadeira sadia Cícero Guedes Brincadeira sadia Brincadeira sadia pode, Cícero Guedes Tá? Pode Vamos responder algumas perguntas, Cícero Vamos fazer o Oráculo Sandro de Cícero, então? Oráculo Sandro de Cícero Vamos fazer um novo quadro, então, assim, ó Então, neste episódio, está lançado o Oráculo Sandro de Cícero O Oráculo Sandro de Cícero começa a partir de agora, então, nesse momento Oráculo Sandro de Cícero responde Igor Vargas, você que perguntou pra gente como a gente se conheceu Como a dupla começou Como a dupla começou, Sandro de Cícero? Começou aqui em Santa Maria, em março de 2009 A gente se conheceu na noite Cícero cantava numa banda, eu cantava numa outra banda E a gente se conheceu e decidimos cantar Sertanejo Segunda pergunta O Universo Sertanejo pergunta O Universo Sertanejo pergunta Qual é o grande primeiro passo para uma banda crescer? O grande primeiro passo, galera, é o capricho É aquela coisa, é a organização Você tem que tratar isso como uma coisa séria Não é brincadeira Nós não estamos brincando O que nós estamos falando sério Nós estamos falando sério Seja caprichoso Seja caprichoso As coisas boas vão vir, entendeu? Fica cheiroso pra galera, entendeu, cara? Bom hálito Isso aí, cara Bom hálito O Oráculo Sandro de Cícero está dando tchau Nesse momento, você volta agora com o Sandro de Cícero normal Nesse nosso vídeo, o que vamos falar sobre o que, Sandro de Cícero? Vamos falar sobre composição, a coisa que a gente ama, a coisa que a gente adora, a coisa que a gente tem dentro do nosso coração A gente começou alguns anos atrás a compor Eu faz mais tempo até, eu já comprei algumas coisas bem antigas, assim Como é que é o nome da outra banda, aquela antiga? Hipnose, cara O pessoal de Grosalto deve lembrar, cara Não procure isso no Palcão de Pedreza Hipnose, galera Bota no Google aí, que é massa Por favor, é sério Ô meu, tem muita gente que curte, cara Eu fico com muita vergonha nas pesquisas Mas falando sobre composição, os maiores compositores do Brasil Hoje em dia recado muito, 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 muito dinheiro Pouca gente tem informações sobre como fazer isso aí Lá no site do ECAG tem um ranquezinho O que ganha tanto com rádio, o que ganha tanto com a TV Os sertanejos hoje em dia estão só nos topos dessa lista E o Roberto Carlos E o Roberto Carlos Mas é o Roberto Carlos O Roberto Carlos é nosso E a gente também compõe, Cícero, como é que tu compõe? Eu componho, cara Assim, ó Eu componho, tu sabe, né, que eu não sei tocar muito bem Não Mas as notas saem na minha cabeça E eu vou dando uma guia pra elas Eu boto a minha letra e a melodia vai saindo Daí eu tenho que chegar pro Sandro e tenho que mostrar Ó, Sandro, eu cantei assim, 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 assado Como é que vai ficar essa música? E eu vou precisar descobrir a harmonia dessa música que o Cícero inventou na cabeça dele Muita gente inventa músicas na cabeça Exatamente isso que o Cícero faz Na hora de gravar isso, de saber como funciona isso A gente precisa saber as notas dela Exatamente, aí entra um produtor musical O produtor musical é o Sandro e fala Nós temos uma engrenagem Eu componho com um instrumento já, geralmente é no piano, no violão Eu toco um pouquinho de piano Eu toco um pouquinho de violão Eu toco um pouquinho de tudo, na verdade Não toco tudo muito bem, não Pedra E a guia boa A gente tá sempre recebendo composições De todo o Brasil, dá pra dizer, né Mandem coisas pra nós Você que tá pensando numa música é uma coisinha Manda pra nós que a gente pode atender, não Entendeu? Se tá faltando um pedaço da tua música Manda A gente gosta muito de trocar um pouco de informação Sobre tudo, na verdade Então, entre em contato com a gente A gente tá sempre procurando música boa também Se você tem uma música boa aí Alô, você que tá comentando nos comentários Tá pedindo música pra nós Eu vou dizer a vocês Nós não vamos cantar Mentira, nós vamos cantar Vamos cantar hoje Vamos cantar Jéssica Padilha pediu Padilha E nós vamos tocar Alô, Jéssica Padilha Pra você Se começar com uma pergunta boa Será que dá pra gente voltar no tempo Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando apego Montando entendimento Me desculpa se eu não me entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto Sou rezo sem jeito Chegando perto Chegou perto demais Três ou quatro dias Estava tudo tão perfeito Dos meus problemas Eu já nem me lembrava mais Só queria você Só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois nascer Ficar acordado até depois nascer Eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Vai ser a qualquer hora Me chega em pensamento Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chega em pensamento Você sabe eu vou agora Rapaziada no último vídeo eu pedi pra você clicar aqui E não vai rolar Links na descrição do vídeo que a gente vai botar aqui Facebook.com.br Instagram é Sandro e Cícero Oficial Segue a gente lá Baixa nossas músicas, comenta Compartilha esse vídeo, dá o seu joinha Faz comentário E manda perguntas aqui embaixo, manda perguntas, peçam música Fique a vontade, a gente quer vocês A gente quer vocês Beijo Beijo gente E se inscreva aqui nesse canal Youtube.com.br É nóis